Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bumbit pra vocês. E olha só galera, o meu WhatsApp ficou, mas ficou muito louco. Muita gente entrou em contato comigo, pediu pra entrar no grupo do Bumbit BR no WhatsApp, tá muito bacana. A galera que entrou tá curtindo bastante, tá trocando muita informação, tão entrando em FT que não estava, tão trocando de FT, tá muito legal. Você que não viu ainda como participar dessa nossa nova interatividade, clica aqui no izinho de informação, você vai ver o vídeo que foi o vídeo dos 400 inscritos e nós formamos essa ideia de juntar todos de várias FT's num grupo só. Hoje já estamos ali com 127 membros, estava com 86 e tá bacana. Então se você quiser, junte-se a nós, é só clicar no izinho aqui, você vai saber tudo como funciona. E a galera que tá pedindo pra mim visitar as ilhas, nós vamos tá fazendo um rali aí nos outros vídeos pra tá visitando todo mundo e zerando, beleza galera? Então olha aqui na descrição que se você não apareceu ainda na descrição aqui, provavelmente eu pulei ou foi muitos comentários, muitas mensagens no WhatsApp e peço desculpa a vocês, provavelmente eu perdi a informação, então me passe novamente aí nos comentários que vamos estar visitando vocês com certeza, beleza? Então olha aí na descrição e verifica se o seu nome tá ali. Galera, hoje nós viemos trazer aqui uma informação muito relevante a vocês e foi até mesmo um inscrito que pediu pra falar referente as porcentagem das estátuas, que nem por exemplo eu tenho aqui a estátua de canhoneira de 40%, mas a maioria sabe que o máximo é 42%, mas como que funciona essa questão das estátuas aparecerem enquanto você está construindo? Qual que é a porcentagem ou probabilidade que você tem de conseguir uma estátua forte dessa? É isso que nós vamos estar vendo aqui durante este vídeo. Então essa tabelinha que eu vou estar mostrando pra vocês, vocês vão poder estar compartilhando com os grupos de vocês e também os grupos de WhatsApp. Então vamos lá pra a primeira que são as estátuas verdes. Então veja só, pra você conseguir ali a estátua que ela produz todos os recursos, na obra-prima você tem ali 25% de chance de conseguir uma de 12% e 1,2% de você conseguir uma de 25%. Então nós estamos falando aqui das obras-primas, daí vem guardião ali e vem ídolo também. Pra você conseguir a estátua de gold, você que está iniciando o jogo, principalmente são as verdes, as estátuas de vida. Pra você conseguir a de ouro, você tem ali a mesma porcentagem, 25% pra você conseguir uma de 24%, então você tem 25% de chance de conseguir uma estátua de 24% e 1,2% de conseguir uma estátua de 50%. Então, é pra produção de ouro, seria nesta temática. E também temos as outras ali também, que é madeira, ferro e pedra. Segue na mesma sequência. Vamos dar um pulinho na estátua azul. Na estátua azul você vai ver também a mesma situação. Você tem ali na obra-prima 25% de chance de conseguir uma de 15% ou você tem ali 1,2% de conseguir uma de 32%, que no caso seria a condição de vida das suas construções. Na condição de ataque, você tem 25% de chance de 18% ou 1,2% para conseguir uma de 37%, que é a que eu tenho aqui hoje. Eu tenho uma de 34%, galera. Então, a 34% eu tive 3,7% de chance de conseguir uma estátua dessa. Essa outra aqui que é de 29%, veja só, essa de 29% ela caiu intermediário aqui, 3,7% também que eu tive de chance de conseguir essa estátua. Então, pra vocês verem que são em relação à porcentagem mesmo, a probabilidade de você conseguir. E olha só que interessante. Essa estátua aqui, que é o nível máximo do guardião, que é a nível 13, eu tive aqui, vamos lá, cadê aqui? Guardião. Eu tive 6% de chance de conseguir uma estátua dessa. Então, é uma probabilidade muito pequena de conseguir. E demorei muito para receber essa estátua de 13%. Então, pra vocês verem como que funciona a temática da probabilidade. Só que o sistema, as estátuas são randômicas, só que elas são sequenciais. Então, você praticamente vai ter sempre um segmento de status e o sistema automaticamente já tem calculado essa probabilidade do que vai aparecer pra você. Então, vamos lá pra a estátua vermelha. Então, veja só, na estátua vermelha, são as mesmas porcentagens, mas se olharmos aqui na ilha, eu tenho aqui uma de 34%, que é obra-prima. Essa de 34%, que é a condição de tropa, ela entrou aqui no meio termo ali, de 33% a 35%. Então, eu tive 2,5% de chance de conseguir essa de 34%. A de dano de tropa, a minha é de 29%. Então, se você olhar aqui, Demange, vamos ver aqui, 3,7% para conseguir essa daqui. Agora, é facinho de vir uma obra-prima de 15%, de 18%, de 20%, de obra-prima de dano de tropa. E daí nós temos também a de canhoneira. A de canhoneira, veja só, galera, que bacana essa de canhoneira aqui. São as mesmas porcentagens, só que olha só, pra você conseguir uma de 42%, é 1,2% de chance. Então, de 100 estátuas, uma pode vir de 42%. E ali eu tenho uma de 40%. Essa de 40%, eu tive uma chance de 2,5%. Então, foi de 2 estátuas e meia de 100 estátuas para conseguir essa estátua aqui. E daí nós temos aqui de 17%, que é a da guardião. Essa de 17%, eu tive 6%. Então, de 100 estátuas, eu tive a probabilidade de 6 estátuas virem com 17%. Então, funciona desta forma aqui, é bem relevante essa informação para vocês estarem compartilhando com a galera aí do WhatsApp, com o Facebook e com todos os meios e comunicações que vocês podem utilizar. Galera, então é isso aí. Essa é a dica que eu queria passar para vocês. Vai servir de muita valia para vocês estarem compartilhando aí com a galera. Valeu? Então, um abraço a todos e BUM!